A motocicleta é um dos veículos mais utilizados pela população daqui de Santa Rita, porém as mais visadas pelos bandidos. Viemos até a delegacia de polícia para conversar com o doutor José Souza, ele que é delegado de polícia civil, e dá orientações à população no sentido de como evitar esses roubos e furtos. O que a população deve fazer no sentido de evitar esse tipo de crime? Muitas vezes o que a gente percebe são furtos em decorrência de a própria vítima ou deixar a motocicleta como se fosse abandonada, o ladrão possa levar, ainda deixa a chave na moto, tem muitos casos desses que a pessoa, a vítima, deixa a chave na moto, a moto ligada e o ladrão pega e só vê aquela facilidade e leva. Quanto aos assaltos, são muitos, o que a população deve estar fazendo? Sei que é muito difícil, porque aqui a zona rural, esse trânsito, zona rural, zona urbana, é muito constante e as pessoas têm que fazer esse traslado. Então, o que é que ela deve evitar? Deve se abster de estar se movimentando aí pela noite, na calada da noite, Então, deve procurar vir para a cidade e fazer esse traslado aí durante o dia, né? Sempre acompanhado, duas, três pessoas ali, para poder estar evitando esse tipo de crime, né? E comunicar imediatamente às autoridades, à polícia civil, à polícia militar, caso haja algum suspeito nesse deslocamento. E a polícia, ela tem conseguido resgatar algumas motos que foram roubadas ou furtadas? Positivo. A gente está em contato constante com Itapecuru, porque muitas dessas motos que são subtraídas aqui em Santa Rita, são levadas para outras cidades. Itapecuru, Miranda do Norte, né? Então, Anajatuba, Cantanheide, toda essa região, né? Então, Presidente Vargas, Vargem Grande, então a gente tem um trabalho, né? Assim, constante, de união com as polícias civis e militares desses locais. Estamos recuperando, né? Na última semana a gente conseguiu recuperar e entregar uma moto, essa semana também. Então, esse trabalho existe sim e está sendo bem feito. Ocorre que na própria zona rural, em alguns povoados de Itapecuru, Santa Rita, existem alguns desmanches, algumas até autopeças de moto, que essas motos são levadas, são desmanchadas e são utilizadas em outras motos, né? São vendidas as peças, mas muitas motos também são vendidas inteiras, né? Então, a gente acaba que o crime é o mesmo, né? Então, a gente acaba que precisa que as pessoas denunciem esses desmanches, essas situações de crime, para que a gente faça abordagem e criminalize e prenda os suspeitos. Obrigado. 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 Obrigado.